E foi levado hoje para a Polícia Federal do Rio de Janeiro o homem preso em Rio Preto, apontado como integrante de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. A prisão foi no fim de semana e foi registrada pelas câmeras de segurança do condomínio onde o homem mora com a mulher. As imagens são do circuito interno de segurança de um condomínio de luxo na região leste de Rio Preto. Um policial já aguardava na guarita a chegada do suspeito. Quando o carro em que ele estava para na portaria, o policial sai e faz a prisão. O homem que não teve nome e idade divulgados era investigado desde junho deste ano, quando 60 fuzis foram apreendidos no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O homem preso em Rio Preto é filho do homem que teria enviado a carga dos Estados Unidos. Outras duas pessoas já estão presas no Rio de Janeiro. A Polícia Federal expediu também dois mandados de prisão contra um casal já identificado e que mora nos Estados Unidos.